Acordai, acordai, homens que dormes, Ai-me, adorador, ai-me, adorador, Nos silêncios viz, vinde do amor as almas vives, A rancar a flor que dorme na raiz. Acordai, acordai, raios e tufões, Que dormes no ar, que dormes no ar, Viras dovidões, vinde incendiar gastros e canções, As pedras e o mar, o mundo e os corações. Acordai, acendei, almas e versões, Este mar sem tais, este mar sem tais, Dei-nos-nos faróis, acordai, depois das lutas finais, Onde o mar, o mar, o mar, o mar, o mar. O mar, o mar, o mar, o mar, o mar. Amém.